Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Eu gostaria que você agora pensasse nas três coisas mais importantes que aconteceu na sua vida até hoje. Desde o dia que você nasceu até hoje. Quais foram as três coisas marcantes, boas na sua vida? Se você tivesse que selecionar três momentos da sua vida para representar o seu viver nesse planeta Terra. Théart Chardin, o teólogo jesuíta francês, dizia o seguinte, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós estamos passando um tempo aqui na Terra para adquirir uma experiência humana. Temos momentos agradáveis e momentos desagradáveis. não é à toa que nós nascemos chorando que nós sabemos a barra que nós vamos enfrentar na vida. Aqui é planeta Terra aqui não é paraíso. Se você quiser ser feliz 24 horas por dia 365 dias por ano você está no lugar errado. aqui nós temos momentos felizes e momentos não tão felizes. Faz parte da vida. É como se fosse uma montanha russa. Tem momentos que nós estamos muito bem tem momentos que nós não estamos muito bem. E você já sabe que se não estiver muito bem não vai durar muito vai melhorar. E se estiver muito bom também não vai durar muito vai piorar. Se você aprende esse conceito da montanha russa isso ajuda. mas vamos voltar lá. Você vai pensar em três momentos especiais da sua vida marcantes. Coisas importantes que ocorreram com você desde que você nasceu até hoje. Escolha uma escolha duas escolha três. Eu vou assumir que você já tem na sua mente esses três momentos mágicos. E eu vou fazer aqui uma declaração. pelo menos dois desses três momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você se casou um dia teve filhos construiu uma família. O dia que você conheceu o seu esposo a sua esposa foi assim? Você levantou um dia e disse assim hoje eu vou conhecer alguém por quem eu vou me apaixonar com quem eu vou me casar. Foi assim? Não foi. Você foi a algum lugar você conheceu alguém você se apaixonou você se casou. Se você começar a analisar sua vida os momentos mágicos da sua vida não foram programados. você estava fazendo uma coisa e num ângulo de 90 graus algo aconteceu de mágico de milagroso. São os milagres que acontecem a cada momento que nós não chamamos de milagres mas esses são milagres. Você vai ao supermercado comprar um quilo de açúcar você está na fila do caixa para pagar o seu quilo de açúcar alguém começa a conversar com você lhe dá uma dica você fatura um milhão de reais. Você foi ao supermercado comprar um quilo de açúcar e sai de lá com a ideia de um milhão de reais. Mas essa ideia de um milhão de reais só vai se concretizar se você tiver no seu coração a esperança de que a coisa vai dar certo. Porque se você tiver no seu coração a expectativa que vai dar errado eu lhe aconselho a nem começar porque não vai dar vai dar errado. Henry Ford tinha uma frase que dizia assim se você pensa que pode ou se você pensa que não pode de qualquer jeito você está certo. Se você pensa que pode você vai trabalhar para que isso aconteça e vai se concretizar. Se você pensa que não pode você não vai fazer nada e isso não vai acontecer. a profecia de pode ou não pode vai se manifestar. Você não faz um bolo só com farinha nem só com manteiga nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes e um desses ingredientes é o diálogo. um desses ingredientes é a capacidade de se comunicar. Ele não é o único mas ele é fundamental. O primeiro ingrediente eu diria é o respeito que você tem para com você mesmo. É a sua auto-imagem. É o quanto você gosta de você. Ninguém pode ofertar o que não tem. Você não pode ofertar amor para o próximo se você não tem amor por si mesmo. Você não pode ofertar inteligência para o próximo se você não tem inteligência para você mesmo. Você não pode ofertar comunicação para o próximo se você não tem comunicação com você mesmo. Então a primeira coisa que Deus quer da gente é que nós tenhamos o amor próprio. Que a gente se respeite no mundo. Isso chama-se auto-estima. Isso chama-se auto-imagem. E eu tenho uma boa notícia para você. Auto-estima e auto-imagem não é feito de cimento. Não é feito de aço. É feito de linguagem. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Vou falar de novo. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra. E temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu na sua infância. Não interessa o sofrimento que você teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade para você chegar até aqui. o seu futuro é uma possibilidade para você ir onde você quiser ir. Mas se você não se conscientizar disso o seu futuro vai ser nada mais nada menos do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões existentes na sua família que você gostaria de se livrar deles? porque a sua família como a de qualquer outro não é perfeita. O indivíduo para ser médico precisa fazer medicina. O indivíduo para ser advogado precisa fazer direito e fazer o exame da OAB. O indivíduo para ser jornalista precisa fazer jornalismo. Para você ser pai e ser mãe você só tem que fazer uma coisa popular ter relação sexual e os filhos nascem. Então os pais 99,99 não estão preparados para ser pai e mãe. Vão aprendendo com o erro dos filhos. Os seus pais erraram com você. Os pais deles erraram com eles. Você errou com seus filhos. Seus filhos vão errar com seus netos. Isso faz parte da vida. Não precisa ficar com sentimento de culpa disso não. Porque é assim que é. É assim que a vida funciona. A gente vai aprendendo com os erros. No segundo filho você já erra menos. no terceiro você erra menos. Se você passar para e pensar aquilo que está fazendo de errado. O segundo ingrediente do bolo da vida é a comunicação. Na era da agricultura mandava no mundo quem tinha terra. Eram os coronéis e era vitalício. Valia para a vida inteira. Na era industrial passou a mandar no mundo quem tinha capital quem tinha dinheiro. Meus amigos a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Mas conhecimento só tem validade quando aplicado quando passado de um cérebro para outro e a passagem do conhecimento de um cérebro para outro se faz através do diálogo se faz através da comunicação. Portanto jovens que estão aqui nos assistindo comunicação se tornou essencial tanto no sucesso pessoal quanto no sucesso profissional e faz parte da natureza do espírito humano evoluir. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim ó eu vim aqui pedir uma graça para piorar um pouco a minha vida porque está boa demais. Eu acho que Nossa Senhora Aparecida nunca escutou essa solicitação de alguém que vinha visitar o santuário dizendo que a vida está boa demais e que queria que piorasse um pouco. Faz parte do espírito humano crescer evoluir agalgou uma montanha que procura uma montanha mais alta e vocês jovens vão ver isso na vida você vai atingir as suas metas você quer passar no vestibular passou no vestibular quer se formar quer arrumar um emprego quer ser promovido quer montar sua própria empresa e você vai galgando as coisas na vida isso faz parte a medida que você sobe no escalão da vida talvez o ingrediente mais importante seja o diálogo seja a capacidade de se comunicar seja a capacidade de se expressar seja a capacidade de entender o outro então se você me permite eu vou apresentar para você um modelo de diálogo que eu desenvolvi você vai ver que eu desenvolvi porque você nunca viu isso na literatura eu criei um modelo para isso deixa primeiro eu conversar com você sobre modelo se eu desse de presente para você agora uma pérola você provavelmente ia colocá-la no bolso se eu me encontrar com você semana que vem e lhe der uma segunda pérola de novo você vai colocá-la no bolso se eu der para você daqui 15 dias uma terceira e última pérola você vai colocá-la no bolso se eu me encontrar com você daqui 6 meses e perguntar onde estão as pérolas que eu lhe dei você vai responder mais ou menos assim a primeira eu coloquei no criado mudo a pessoa que arruma lá em casa não percebeu jogou no lixo a segunda eu esqueci no bolso da calça a calça foi para a lavanderia e a pérola não voltou e a terceira eu guardei tão bem guardado que eu acabei escondendo de mim mesmo você já escondeu alguma coisa de você mesmo? você guardou tão bem guardado que você não sabe onde está? isso acontece com a gente se ao invés de eu lhe dar as pérolas eu lhe desse um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon e fizesse um colar e colocasse o colar no pescoço e eu me encontrasse com você daqui seis meses e perguntasse onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? você ia responder tão aqui eu fiz delas um colar meus amigos as pérolas são ideias o cemitério está cheio de gente que teve boas ideias ou não concretizaram-se ou pior estragaram a vida da pessoa você não sabe que uma boa ideia pode estragar uma família uma boa ideia pode estragar uma empresa porque mais importante do que a ideia é o modelo para segurar a ideia se você conhecer um indivíduo que tem um bom modelo empresarial se ele mora em Aparecida do Norte se ele mora em São Paulo se ele mora em Tóquio se ele mora em Nova York se ele mora em Sydney na Austrália ele vai se dar bem empresarialmente falando porque ele tem um modelo então vamos montar um modelo de diálogo a comunicação tem três níveis o primeiro nível eu chamo de boca-ouvido o segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro o terceiro nível eu chamo de coração-coração vamos começar com o primeiro nível boca-ouvido deixe-me primeiro fazer uma distinção para você ouvir e escutar não são sinônimos você ouve com ouvido você escuta com o cérebro você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás e ele lhe trouxe uma água sem gás ou você fez uma solicitação e ele lhe trouxe outra aquele garçom naquele momento que ele recebeu o seu pedido ele estava operando no nível 1 no nível 1 ninguém é promovido no nível 1 você não conquista as pessoas no nível 1 você não vai para frente na vida não interessa a nota que você tirou na escola isso não faz diferença porque a escola lhe passa informação a vida lhe exige competência de ação imagine você indo a Guarulhos e lá tem uma aeronave se preparando para decolar São Paulo Nova York e você entra na aeronave para fazer esse voo e na cabine do piloto o piloto fala assim senhores e senhoras eu não sou piloto mas eu tenho muitas opiniões e já li muitos livros de como pilotar um avião você ficaria na aeronave? não você não quer saber quantos livros o piloto leu você quer saber se ele tem competência de tirar a aeronave do chão voar com ela e aterrissar ação e salvo em Nova York a vida exige da gente competência de ação o que cai na prova não cai na vida se você observar na sua cidade você vai encontrar indivíduos que eram CDFs que eram estudantes brilhantes e hoje são pessoas que estão perdidas na vida e você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres e hoje são excelentes empresários que estão contribuindo para o bem-estar da comunidade da comunidade por que isso porque esses segundos eles sabem dialogar com o mundo eles sabem dialogar com a sociedade eles aprenderam talvez até intuitivamente o poder da comunicação então se você me permite eu vou começar a trabalhar nesse modelo modelo do nível 1 boca ouvido nível 2 cérebro cérebro nível 3 coração coração deixa eu primeiro fazer uma afirmação nós só chegamos ao coração das pessoas passando pelo cérebro não tem outro caminho é fácil você gostar de quem você gosta eu quero ver você gostar de quem você não gosta você faz uma decisão assim a partir de hoje eu vou gostar de quem eu não gosto essa decisão é puramente do pescoço para cima é uma decisão que não vai levar nada porque se você não gosta da pessoa fica difícil chegar no coração o caminho para você você tem que entender a pessoa entender a problemática dela entender de onde ela está vindo porque ela atua daquele jeito aí finalmente você aceita a pessoa e chega no coração no diálogo na comunicação nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece que não é da bíblia tá quando eu falar você vai falar isso tá na bíblia não tá não a frase é assim faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você a verdade não é bem essa faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo eu não vou lhe servir o meu prato favorito pode ser que você nem coma eu vou perguntar o que você gosta se eu quero agradar alguém num processo de diálogo eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir eu vou começar por ali e não o que eu quero passar ter que você entender isso faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles deixa eu contar para você uma pequena história eu conheci um senhor em São Paulo um empresário muito bem sucedido que me contou assim doutor Laí eu tenho um irmão gêmeo único univitelino idêntico igualzinho a mim eu nasci em Campina Grande na Paraíba aos 14 anos eu me desentendi com a minha família briguei com meu pai briguei com a minha mãe briguei com meu irmão pulei na carroceria de um caminhão e fui para São Paulo e eu fiquei 25 anos sem se comunicar com a minha família e aqui em São Paulo eu ganhei dinheiro virei empresário e tal 25 anos depois eu ligo para casa e eu fico sabendo que o meu pai já tinha morrido que a minha mãe já tinha morrido e que sobrava esse meu irmão eu então resolvi dar um presente para o meu irmão trazê-lo a São Paulo com ele e a mulher para me conhecer para conhecer os meus filhos para conhecer os sobrinhos e conhecer a família ele não quis vir de avião eu mandei a passagem de ônibus eu fui buscá-lo na rodoviária e para surpreendê-lo eu organizei uma festa em uma pizzaria porque eu adoro pizza e quando o meu irmão entrou na pizzaria ele começou a passar mal porque ele tinha nojo de pizza olha que interessante como esse empresário adora pizza e ele queria agradar o irmão ele achou a coisa mais lógica fazer uma festa numa pizzaria só que ele esqueceu de perguntar para o irmão se o irmão gostava de pizza e aconteceu que o irmão não gostava não tolerava pizza isso exemplifica o que está acontecendo com a gente eu quero mostrar o meu ponto de vista para você mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista aí você sabe o que acontece a natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro entra num ouvido e sai no outro aí não deixa deixa de ser diálogo passa a ser monólogo e sai no outro um exemplo e sai no outro Obrigado.